e aí galera tudo beleza com vocês bom o vídeo de hoje segunda parte do diário de obra da loja então vim trazer pra vocês aqui a laje está feita certinho as lajota tudo certinho lá e vim mostrar pra vocês o andamento eu tô gravando aqui ó nesse cenário aqui ó depois não sei se vai ser antes desse ou depois vai sair o vídeo pra vocês mostrando tudo aqui certinho e já peço por acaso vocês não estão inscritos no canal se inscrevam no canal para ajudar o canal crescer que já estamos mais de 11 mil e 500 inscritos aqui no canal muito feliz por você não esquece deixe seu like também me segue lá no instagram entendeu que no instagram também eu vou eu vou começar a fazer história também de como tá loja assim pra vocês acompanhando de pouquinho em pouquinho mas vou continuar fazendo aqui os vídeos pra vocês e também deixa só o vídeo pra vocês e aí mas lá eu vou mostrar também de pouquinho em pouquinho como que tá o andamento certinho da obra ok espero que vocês gostem desse vídeo vou fazer até o final da obra para você ver como é que tá e depois eu fazer um vídeo de tudo resumindo de tudo eu vou tentar que eu não sou muito bom para editar vídeo não é só você juntar as partes dos vídeos no programa aqui mais nada então vou mostrar para vocês o andamento certinho e na semana que vem eu volto com mais vídeo porque agora a obra deu uma parada e só semana que vem quando vai chegar o concreto para concreto usinado para encher a laje aí eu vou trazer para vocês então segue a sequência do vídeo bom vou mostrar para vocês aqui agora tá vendo tá vendo ó as bigotas e as lajotas estão todas postas tá vendo aí tem esse espaço aberto aqui ó espaço aberto aqui que vai ser a escada que vai subir lá para cima tá vendo tá vendo olha a entradinha aqui a garagem aqui a garagem ó ali que vai o as luzes ali a outra ali ó e aqui vai aqui vai ser uma escada que vai subir para o quarto ali em cima eu vou eu vou dar um pau de mostrar para vocês ali em cima bom olha aqui a parte de cima como é que tá eu não vou andar muito aqui não só tô aqui ó essa talbinha aqui olha só aí semana que vem já vai vir um concreto aqui nele olha que dia bonito olha que céu bonito ontem deu uma chuvida aqui ó aqui ó aqui ainda vai subir o muro vai completar aqui ó vai colocar um vou colocar uma cinta aqui ali já pois e vai subir mas eu acho que total três metros de muro aqui que ali ali é o estoque aqui e aqui vai ser o quarto dá uma voltinha aqui por cima desses ferros e e e e e e até mais ou menos é tá vendo daqui ó olhei minha mão ali ó é tudo o espaço do estoque eu também já vou deixar um espaço para fazer o lugarzinho para mim gravar os vídeos tá vendo bom gente o vídeo de hoje é só espero que vocês tenham gostado agora o próximo vídeo que eu trouxe para vocês é mostrando já a laje cheia eu vou tentar pegar para que estiver aqui para mim tentar filmar eles encher na laje para vocês ver se eu consegui ok muito obrigado um beijo para todos tchau tchau e até a próxima gente aqui eu vou mostrar para vocês de novo ali as caixarias lá da das colunas ali que fez olha lá que hoje vai chegar a laje mostrar um pouquinho a hora que chegar a laje vou ver se eu consigo mostrar e mostrar a hora que estiver colocando tá vendo tá vendo depois vou colocar um outro piso em cima olha o céu que bonito tá vendo ali ó aqui vai ser a laje que ali vai subir mais que o meu estoque vai ser aqui em cima dá um esporte aqui tá vendo o estoque vai ser ali em cima e ali vai ser o quarto do meu irmão o quarto do meu irmão era aqui aí destruir o quarto ele vai subir para lá aqui são as tiras que eu tirei dali um pouquinho dos materiais que ele está acabando não tem que pedir mais mas olha aqui ó aí depois aqui eu volto para vocês se eu tiver aqui a hora que a laje chegar para ele mostrar para vocês chegando e depois um pouquinho da laje montando bom ali ó a laje acabou de chegar ali ó dá uma aproximada agora aqui colocar tudo ali eu vou filmar para vocês certinho tá vendo aqui são as lajota a hora que acabar certinho espera aí foca a hora que eu descarregar tudo eu já mostro para vocês certinho bom tá tudo aqui ó tudo aqui descarregado agora daqui a pouco daqui a pouco ali ó eles vão começar a montar fiquem atentos ali ó tudo preparadinho agora é só colocar a hora que estiver colocando eu já volto para mostrar para vocês bom uma boa parte das vigotas já está posta e algumas lajotas aqui ó olha como que está aqui por fora não vou nem mostrar que não não vou dar para ver nada ali os trabalhadores só falta completar e na parte da garagem ainda não tem nada a hora que estiver tudo prontinho eu volto com outro vídeo aqui ó